É uma presença de longa data e é uma presença, na minha formação, importantíssima. E eu só tenho a te agradecer, Benete. Nós temos muito a te agradecer. Então, antes de passar a palavra para o nosso colega Wellerson, eu vou chamar a Lilane aqui, diretora do Instituto, para poder dar uma palavrinha aqui para a gente. Não é, Lilane? Vem cá. Fala daqui mesmo. Bom dia a todos. Bem rapidinho, vou revezar aqui com a Fatinha. E apenas dizer isso, da alegria de estarmos hoje na nossa primeira intervenção híbrida. E, claro, com a presença do Benete, que, além de tudo que a Maria de Fátima disse, também importantíssimo na minha formação, meu primeiro supervisor, mas fundador do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental. Então, estamos aqui iniciando uma série de bons encontros que teremos agora, nesse novo normal, com atividades híbridas, que acontecerão não todas nesse segundo semestre de 2022, mas todas híbridas a partir do primeiro semestre de 2023. Então, é isso. Agradeço muitíssimo a presença de todos, em especial do Benete e do Wellerson. Então, vou passar a palavra para o Wellerson, e, em seguida, para o Benete. Bom dia a todos que eu estou vendo aqui na frente, os que estão atrás. Agradeço a Fatinha a possibilidade de vir dar um certo testemunho de uma experiência que eu acho que é muito importante na minha formação, e com a qual eu sempre aprendo muito. Eu fiz um pequeno relato e trouxe alguns fragmentos para a gente poder conversar, entregar o Benete aí para ele fazer as observações. Pois não. Em 1975, tive a disciplina de psiquiatria na faculdade com o doutor Silvio Veloso, que era administrada no Raul Soares, sempre com apresentação de pacientes. Uma tradição que ele aprendera com o doutor Leme Lopes. Eram entrevistas cuidadosas à busca de uma precisão diagnóstica fundada na orientação clássica da psiquiatria, na fenomenologia. Na residência de 78, 79, eu acolhia estagiários das universidades conveniadas com o Raul Soares. Mantinha apresentação de pacientes, tal como havia aprendido. Ao longo dos anos 80, ainda que mantendo vivo o desejo clínico, não fiz as apresentações. Era um tempo da ênfase na militância, na organização do SUS e da reforma psiquiátrica, que teve o ponto zero no encontro com o Franco Basaglia, em 79. Ao final dos anos 80, fui convidado pelo Benete para participar de suas apresentações no Hospital Dio, do Raul Soares, onde ele era o diretor clínico. Fiquei impactado. Nada se assemelhava com o que eu aprendera e praticara. Nossas conversas foram definidoras para a desconstrução de um discurso moralizante, do outro, do social, e um deslocamento do lugar do entrevistador com a introdução do sujeito como elemento central nas apresentações. Passei a me dedicar a desvendar aquilo que mudaria para sempre a minha posição na clínica. Não por acaso, era o momento da análise de um psiquiatra às voltas com um autorizar-se analista. No início dos anos 90, eu dava supervisões clínicas em Barbacena e convidei o Benete para fazer algumas apresentações de pacientes lá. Mais uma vez, fui tomado por uma angústia frente ao seu ato. Propôs que iria comigo, mas eu faria as apresentações. Me vi diante de um grande desafio clínico e não recuei. Foi um tempo de um enorme aprendizado. De 1999 a 2006, me vi diretor clínico e, em seguida, diretor-geral do Rolso Soares. Em todo esse período, pratiquei apresentações de pacientes no núcleo de psicose, que também contava com apresentações do Benete, da Elisa, do Henry, do Jesus e do Barreto. Além disso, fazia apresentações semanais por uma demanda institucional das equipes de profissionais em busca de um esclarecimento diagnóstico e manejo de difíceis situações clínicas junto à instituição, espaço que chamamos de sessão clínica. Este movimento acabou tendo desdobramentos importantes de subversão da lógica institucional a partir da localização de uma clínica do sujeito. Surgiram produções importantes, entre outras, a tese, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado da Cristiana, da KIT, sobre apresentações de enfermos e uma pesquisa coordenada pelo GESO Santiago, alguns anos depois do encerramento dessa experiência, no sentido de revisitarmos os efeitos a posteriori sobre a instituição, sobre os pacientes e sobre os funcionários. Nos surpreendemos com a constatação do que havia sido transmitido. Os textos da época eram uma tentativa de dar um contorno simbólico possível a uma experiência vivida no real. Rapidamente citarei alguns fragmentos clínicos, levando em consideração o exposto nos trabalhos de Cristiana sobre o assunto. Abre o aspas. A incidência do discurso analítico implica a introdução de um saber que favorece a singularidade no interior da instituição tradicionalmente médica. Abrir espaço a um sujeito da palavra no interior de uma instituição que opera com uma lógica universalizante e silenciadora. A apresentação de pacientes era um espaço de demonstração tanto dos fenômenos apresentados pelo paciente quanto do saber do mestre, do professor, que fazia entrevista. Lacan introduziu modificações fundamentais em sua forma de fazer a apresentação, que teve alteradas não apenas as articulações entre os elementos, paciente, público, entrevistador, mas também o seu objetivo e alcance, sendo um valioso instrumento de intervenção clínica e de transmissão da psicanálise. Alguns fragmentos. Me impressionou muito uma entrevista conduzida por François Leguille, no Rau Soares. Um entrevistador falando em uma língua estrangeira, mediado por um terceiro, um intérprete, e um sujeito delirante. Foi uma entrevista incrivelmente possível. Não me recordo do conteúdo da entrevista, talvez a Fatinha, a Silvânia, as pessoas que eram do hospital de Ivo, pudessem localizar alguma coisa desse paciente, mas eu não me recordo exatamente do conteúdo. Mas o que me impressionou foram alguns momentos em que o paciente se desenlaçava e o entrevistador tocava o corpo do sujeito, segurando docemente de sua perna, ora seu braço, possibilitando que o mesmo se recompusesse e a conversa continuava. Temos aí questões importantes relativas à presença do analista, manejo clínico, uma posição decidida do analista em dar a palavra ao sujeito, além das questões relativas ao corpo, etc. Segundo fragmento, Benetti entrevistava um sujeito. A entrevista caminhava muito bem, o paciente se sentia à vontade, interessado em falar da sua história. de repente, diante de uma resposta do Benetti, que diz assim, eu não sei. Nesse momento, o paciente se toma de uma perplexidade, de uma angústia, e vira e fala assim, estou com medo de você. O Benetti manejou super bem a situação naquele momento, apazigou e encerrou a entrevista, respeitando um certo encontro do sujeito ali com um real impossível de suportar. Terceiro, recebeu um paciente, por demanda de uma equipe, em função de suas passagens ao ato, mordidos e agitações na enfermaria. chamavam-no de canibal. Era um sujeito enorme. A entrevista seguia lentamente, em função da dificuldade do paciente se expressar e se colocar. Em determinado momento, ele se apropria da palavra e segue fazendo um relato de vida sem que eu conseguisse intervir, embora tentasse. Até um ponto específico, em que ele relata uma cena em que ficava olhando por uma fresta na janela, uma vizinha tomando banho, numa posição bastante erotizada. Abruptamente, ele suspende essa fala e avança sobre mim com um abraço poderoso e, ao mesmo tempo, cuidadoso. Tinha uns auxiliares de enfermagem já na primeira fila, por algum... E eu sei que isso aconteceu em fração de segundos. Então, diante daquela situação e que eu percebi esse movimento duplo dele, eu fiz assim para o pessoal e eles recuaram um pouco. Imediatamente, ele me soltou e ele seguiu os auxiliares até lá fora. Bom, abruptamente, ele, então, avança sobre mim com esse abraço, ao mesmo tempo poderoso e cuidadoso. Desfeita a cena, ao sair da sala, ele disse aos auxiliares de enfermagem, tive que conter a fala do entrevistador. A fala era dele. Ao retornarem para a sala, os auxiliares concluíram que as passagens ao ato na enfermaria eram sempre consequentes a algum acontecimento de cunho sexual. Muitos transtornos junto... Era de cunho sexual. Eles retiraram dali um certo saber sobre as passagens ao ato que eram para eles ainda sem sentido nenhum. Um quarto fragmento. Maria, em seus frequentes episódios maníquos, provocava muitas internações. Fez um laço importante com a Ana Maris, que a atendia. Mas havia situações de difícil controle. Desejou ouvir a apresentação. Detalhe importante. Veremos no final. Só aceitou porque seria entrevistada pelo diretor do hospital. Uma entrevista demorada, pensamento escarrilhado, porém ela se esforçava para mostrar que era consciente dos seus atos, embora perdesse o controle dos mesmos. Uma ideação delirante de grandeza, as quais buscava contornar com uma frágil crítica. Todo o tempo procurava não ser reconhecida como louca. No início, ela se dirige ao público e diz, vocês todos que estão aqui podem entender que eu sou uma pessoa consciente? Em função de um significante que se repetia muito, ao longo da entrevista, eu demandei. Você me disse que não é louca, mas é uma pessoa incompreendida, porque tem um dom desde criança. Aí ela diz, eu sou um ser, tem um ser que se move em mim que é incompreendido. E essa incompreensão, eu digo, é porque você tem um dom. Aí ela diz, sim, e ninguém me acredita. E daí a crise, porque me revolto. Ela não fala do dom, mas localiza o motivo da incompreensão. eu tenho um dom, eu só não sei o que move em mim, é incompreendido. Esse desespero de achar meu caminho está me deixando louca, no sentido da palavra. Não é louca, doida, não. É louca igual a todo mundo, tipo, estou louca de tantos serviços, por exemplo. Ao final, quando vou encerrar a entrevista, bem, então nós vamos ficar, ela toma a palavra disso. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu falo, ah, pode fazer. O senhor acha que eu sou doida? No que respondo? O tempo todo, você me disse que é incompreendida. Ela, ah, mas eu acho também que essa incompreensão é incompreendida por você também. E é endereço ao seu trabalho com a Ana Maris. No final, ela diz, ah, então, eu acho que eu achei o meu caminho. Posteriormente, a Ana Maris nos comunicou dos efeitos dessa entrevista. Um ponto importante foi que o significante incompreendido ocupou o centro do trabalho, de um trabalho relevante, ali depois com a Ana Maris. Só a autoridade maior do hospital poderia dizer algo de alguém tão importante. Então, no sentido dela perguntar eu sou louco, ela só foi à entrevista porque ela sabia que seria entrevistada pelo diretor do hospital. Como diz o Viganó, houve ali um deslocamento, então, de uma autoridade burocrática para uma autoridade clínica. Bom, um outro fragmento, e, nesse caso, eu farei uso de fragmentos dos relatos de uma construção de casos elaborados pelos que assistiram a uma apresentação a partir de uma demanda sobre as dificuldades na condução de um paciente e uma pergunta sobre o tempo de internação. Por que os relatos? ao longo desses anos, foram mais de 100, cento e poucos entrevistas, e a maior parte delas, devidamente autorizada, foi gravada, transcrita, e as discussões pós-entrevista também foram transcritas. Então, tem um acervo, um material importante, mas que não pode ser usado, infelizmente. Então, o caso é o seguinte, Francisco encontrava-se no Raul Soares por determinação judicial, matar o pai com várias facadas. Alguns dados do prontuário, aos 12 anos, um homem lhe ofereceu maconha e o abusou sexualmente, mudou bruscamente seu comportamento. Aos 14, ria sozinho, conversava a noite toda com alguém. Aos 15, foi internado, era agressivo, não falava nada e fugia. Delírio persecutório, alucinações auditivas e corporais, risos imotivados. Isso, recolhido em dados de prontuários. Delírio persecutório, risos imotivados. 15 dias antes da passagem a um ato, dizia que mataria os pais. Permaneceu isolado em um quartinho, fora de casa, sem falar com ninguém. Pela manhã, ataca o pai com várias facadas e disse se a faca não tivesse quebrado, mataria a mãe também. No Raul Soares, dizia, matei meu pai porque ele me matou aos 8 anos. Meu pai estuprava a minha mulher, a Carla Pérez. Passava a se atirar na parede sem conseguir verbalizar nada. E esse foi um dos grandes motivos que o pessoal levou à internação. Eram muitos atos sem palavras. Depois dizia que era possuído pelo diabo. Ele entra no corpo, começa pelo coração e eu tenho que matar. A voz manda matar. Ele pedia para ser contido no leito. Quando estava com fome, dizia que havia um buraco impossível de descrever. E isso o levava a passar ao ato na enfermaria. Quando comia, pensava em sexo e isso o fazia vomitar. Abro aspas do relato. A apresentação foi tensa. A mesma dificuldade de operar a palavra experimentada no tratamento se evidenciou na entrevista. Mesmo disponível e interessado em estar ali, o nervosismo de Francisco era perceptível. algum estresse podia ser percebido também do lado da equipe, por conhecer as suas reações imprevisíveis cada vez que um entrevistador tocava em pontos delicados. Continua. Uma entrevista difícil que exigiu tato, perícia e que pode trazer elementos fundamentais para o entendimento do quadro. Um ponto fundamental foi que Francisco conseguiu falar o que foi a sua passagem ao ato de forma organizada, o que jamais conseguiria fazer anteriormente. Conseguiram. Na tentativa de organizar a sua versão, revela um ponto central para entendermos o caso, nunca dito anteriormente. Ao ser perguntado o que estava pensando imediatamente antes, que ele pegava a faca, ele responde, eu estava pensando tipo assim, que eu ia morrer na hora. Fecho aspas. Aí eu gostaria de tocar num ponto fundamental que nos remete à nossa última discussão do núcleo, muito bem trabalhada pela Yolanda e a Laura, sobre a questão do enigma, da perplexidade, a forma interessante com que elas desenvolveram isso. bom, retomo o relato. Não. Nesse momento em que faz essa pergunta e ele localiza isso, ele diz o seguinte, ele ficou muito temporalizado, perplexo, pelo fato de que ele não tinha morrido. Um dado essencial no caso, um transitivismo, desde diásperas, onde o corpo do sujeito não se separa do outro, além de revelar a dimensão caconiana da passagem ao oto. Retomo o relato. Quanto às dificuldades colocadas pela equipe, podemos verificar na entrevista aspectos que antes confundiam os técnicos. A forma contraditória do paciente entre o que demonstrava e o que dizia que antes desorientava todos, e que pode ser reconhecida como seu caráter ambivalente como parte de uma estrutura clínica sem limites de posições contraditórias nem seu comportamento, transitivismo. Efeitos sobre o sujeito. Após a entrevista, o paciente deu uma apaziguada. Efeito não só de entrevista, mas também da construção do caso que localizou a equipe. Quatro anos depois, na pesquisa que eu me referi, o GESC coordenava a Cristiana, a Renata Dinardi e eu, revisitamos então alguns pacientes, alguns funcionários, para avaliar os efeitos dessa experiência no hospital. Então, quatro anos depois da pesquisa, com cuidados éticos rigorosos pela Comissão de Ética lá do CNPq, pudemos recolher relatos de profissionais e de pacientes que desejavam conversar. Neste caso, disse Francisco, achei muito bom naquela época, porque eu não falava nada da minha vida com ninguém. E naquele dia foi bom, porque eu desabafei, mas eu disse que tinha dado sete facadas para o meu pai. Não sei por que fiz isso. Retomando o relato, com relação à sua mudança com a palavra, o esforço de organizar sua fala na apresentação pareceu abrir a possibilidade de alguma ordenação, alguma forma de simbolização do real invasivo, pois, na medida em que o sujeito fala, ele produz um saber. Bom, são esses fragmentos, eu não desenvolvi muito para dar oportunidade para a gente desenvolver com o Benete. Obrigada, Welleson. Então, nós vamos passar a palavra para o Benete, que vai fazer as considerações dele. Primeiro, agradecer a diretoria do Instituto, a Fatinha, e a minha satisfação de estar aqui na sede da escola, uma sede muito melhor que a gente tinha, clara, arejada, espaçosa, gostei muito. E agradecer também meu amigo Welleson, de longa data, estamos juntos. Bom, eu, na verdade, eu pensei no tema e eu já tinha escrito alguma coisa sobre isso. e escrevi um outro. Um é sobre a apresentação de enfermos que está publicada na opção lacaniana número 11. Vocês encontram esse texto lá. E a outra, que eu chamei de entrevista com o paciente, foi feita em comentários que eu fiz de uma apresentação em vídeo lá em Curitiba, num encontro do Campo Freudiano. Eu não lembro se já tinha escola, tenho a impressão que não, era a época dos grupos. E esse aqui sobre a apresentação de enfermos que está na opção lacaniana número 11 é de 1993. Eu comecei a fazer a apresentação de pacientes aqui no Brasil, acho que eu que iniciei isso em 91, se a fatinha está certo, acho que era em 91. 91. Então, eu estou com os dois, esse texto, eu vou ler um e acho que já vai fazendo algum comentário sobre o texto do Léo. Essa opção lacaniana, 26 e 27, tem uma apresentação de pacientes que o Lacan fez e que o Jaquel Amilére estabelece aqui, é o caso do senhor Primo, Gerard Primo, é excelente esse texto. e tem outros dois de Lacan também, um que é o caso Viviane, que eu vou comentar quarta-feira para a sessão Leste-Oeste, online. E tem o outro de Lacan que eu não me lembro, se é Jaqueline, eu não lembro que caso que é, está publicado também. Esse Viviane, acho que não sei se está publicado, mas o pessoal me encaminhou esse texto para eu comentar. Então, eu vou ler alguma coisa aqui sobre a apresentação de enfermos, talvez já vá tocando algum ponto, e tem uma que nós fizemos em Babacena, que é o Bentivir, foi interessante aqui, a prática da chamada apresentação de enfermos inscreve-se no campo médico, que o Léo comentou, desde os primórdios da transmissão do saber médico e da formação do profissional médico. Hoje, eu nem sei se existe mais isso, mas na época a gente ia nas enfermarias, o professor entrevistava, examinava e a gente acompanhava. Tem aquela também, acho que do Chacot, que está fazendo uma apresentação, tem um caso, acho que é histérica, que é um caso clássico, que Freud frequentou. Essa prática ocorre nesse campo sob duas formas. as entrevistas e exame médico no próprio leito de pacientes efetuados pelo professor sobre os olhares atentos dos alunos ou efetuados pelos alunos sobre os olhares atentos de seus colegas e do professor. com posterior discussão do caso, visando o diagnóstico e a tendência e as entrevistas com os pacientes efetuados pelo professor, assistida pelos alunos, com posterior conferência ou aula proferida pelo professor sobre o tema da investigação. da medicina à psiquiatria, o modelo acima se transpõe nas duas formas, com a segunda centrando-se sobre a psicopatologia principalmente e, sobretudo, centrada no campo das psicólogos. O que vemos aí? Um conjunto de elementos, pacientes, professores, alunos e um saber a ser transmitido. Essa é a estrutura da apresentação de pacientes. Então, eu coloquei aqui na psiquiatria o matema do discurso universitário, onde o agente é um S2 aplicado em cima de um objeto, que no caso ali é o paciente, e o paciente fica embaixo, no lugar da produção, enquanto sujeito do inconsciente barrado nessa festa, excluído nessa festa, excluído enquanto tal. E, no lugar da verdade, nós temos o tema, é um S1. Esse é o matema do discurso universitário. Se tivesse o quadro, mas aí vai atrapalhar ali, vai atrapalhar o híbrido. Ah, tá. Espera aí. Esse óculos, eu não estou acostumando com ele. Me deixa... Quais graus? É o grau, né? Quais graus? Que é o meu? S2, A, S, e aqui o S1. Então, o tema, vamos ver, então, a alucinação nesse paciente. Vamos ver, então, o delírio desse paciente. É o que move essa entrevista. Bom, peraí que eu pego. Pode deixar isso. O que move essa entrevista. Então, no lugar do S2, nós temos o saber do professor, no lugar do A, o paciente enquanto objeto, embaixo, o inconsciente, que seria, então, coloquei o sujeito dividido, que é do matema. estaria barrado nesta festa. E, no lugar do S1, é o tema. E os alunos, onde é que ficam nessa cena? Em relação ao professor, temos duas situações. Na mesma posição que os pacientes, enquanto objeto sobre o qual o professor goza com o saber prévio à apresentação do enfermo e que é exposto aos alunos. Porque os alunos estão ali mudos, eles não falam nada. não aparecem enquanto sujeitos. Enquanto, B, enquanto constituindo um possível outro do professor, tomado aqui enquanto sujeito do inconsciente, com a função de produção de um possível tropeço, de um possível tropeço ou divisão do professor enquanto sujeito, quanto ao saber intervindo nesse gozo, reintroduzindo-o na posição de ignorância. Numa segunda escuta, poderíamos pensar sobre os possíveis efeitos da apresentação de enfermos quanto a cinco aspectos ou elementos em jogo. o paciente, o entrevistador, a instituição, o público e o terapeuta do paciente, que compõem esse cenário. Desde que, operando com o discurso universitário, teremos a possibilidade de um empuxo ao gozo persecutório, na medida em que o entrevistador se coloca como a encarnação de um saber todo, impossível, ficando o paciente enquanto sujeito como objeto de gozo para esse saber. Lembramos-nos aqui de uma apresentação de enfermo onde, em determinado momento da mesma, diante do canto de um bentivir, e o Ellerson estava junto, acho que foi em Babacena? Eu fiz a apresentação. É. Eu comentei isso. O canto de um bentivir próximo à sala de entrevista. O paciente exclamou, entre atento e assustado. Olha lá, o bentivir, ele sabe tudo sobre mim. É claro que aqui a gente pode pensar que esse significante pudesse ser endereçado ao entrevistador na posição desse saber todo. A dimensão da surpresa, da ignorância ou do não saber do entrevistador na sua posição, tal como nos lembramos de uma outra apresentação de enfermos que realizamos no Instituto Raul Soares, que o Léo citou, quando o paciente nos disse, o senhor sabe o que eu estou pensando. Ao que eu lhe respondi, não. Não, eu sei. Diga-me. O paciente perplexo insiste, o senhor sabe, tenho certeza, ele me colocou nessa posição de um S2 sobre ele. Subitamente, o paciente mostra-se perplexo, atemorizado, assustado e, posteriormente, quase em pânico, solicita que interrompa a entrevista. Doutor Benetti, estou com medo, quero ir embora. Vamos interromper? Disse-lhe, sim, ficamos por aqui. Se eu fosse fazer hoje uma apresentação de paciente, eu jamais colocaria dessa forma, eu ficaria em silêncio, deixando ele falar, deixando ele comunicar algo do que ele estava vivenciando. Ou seja, colocando-me nesse momento como um outro não consistente, que eu coloquei, em falta, barrado, não todo, quanto ao saber, provoco, sem me dar conta, um abalo na sua convicção ou certeza psicótica quanto à existência desse outro consistente, dividindo-o enquanto sujeito da certeza, colocando-o numa posição de dúvida insuportável, que quase o empurra a um novo desencadeamento, a um novo surto psicótico. tomado pela surpresa e pela mesma perplexidade do paciente, só restou-me a possibilidade de trabalhar com os alunos e colegas presentes esse fragmento de apresentação, lembrando com eles a posição do psicótico quanto ao saber do outro e quanto ao saber enquanto sujeito identificado ao mesmo, conforme o matema do automatismo mental. O matema do automatismo mental é Azinho barra embaixo S2. O psicótico ele oscila ali, às vezes em A ou em S2. S2 como a certeza delirante e A enquanto objeto de gozo do outro. Ou o psicótico está em A como objeto de gozo do outro ou está em S2 como uma máquina de significar delirante. Com minha intervenção, dividindo o sujeito, fazendo-o emergir enquanto tal, tirando-o da posição de objeto, só restaria ele a possibilidade de delirar, de significar delirantemente, de recuperar a posição de S2 perdida naquele momento de abalo na sua certeza quanto à existência de um S2 que encarnaríamos. Penso que com esse exemplo podemos transmitir a dimensão da responsabilidade do entrevistador e dos riscos de uma apresentação de enfermo para o paciente. Por isso, por exemplo, não podemos concordar com a ideia de uma apresentação de enfermos como prática de um cartel a justificar o ensino da psicanálise no campo das psicoses. A prática da apresentação de enfermos realizada pelo psicanalista no âmbito das instituições de saúde mental possibilita uma mudança radical na clínica desenvolvida nas mesmas. É o que o Ellison coloca enquanto efeitos possíveis de uma apresentação de paciente. Mas tem outros efeitos também, que podem ser as passagens ao ar dentro da instituição ou uma transferência estabelecida com um acting out. Desde que não são poucas, não são poucas, aí as histéricas diagnosticadas como psicóticas, caladas com antipsicóticos e fenotiazínicos e que encontram nas frequentes e graves passagens ao ato a única possibilidade de, com esse grito, serem escutadas. Por exemplo, principalmente nesses tempos modernos, onde uma nova fenomenologia da apresentação sintomática histérica vem marcada não mais com a dita sintomatologia conversiva, mas, sobretudo, com uma série de distúrbios do comportamento de passagens ao ato que justificam que as denominemos de as novas histerias. Mas também na clínica da psicose temos como efeitos manobras de moderação do gozo e manejo da erotomania, que vão mais além do uso de psicofármacos. Tomados pela surpresa, colocados numa posição de ignorância e acompanhamento da apresentação, às vezes fascinados pela posição de objeto que o paciente ocupa e pelo delírio que manifesta, encontram-se durante a mesma enquanto sujeitos divididos. Quanto ao saber, muitas vezes tocados fantasmaticamente, na única possibilidade, é o que podemos chamar o empuxo ao saber, o empuxo à teoria. Aqui, então, o paciente está em Azinho, o entrevistador em S dividido, e o público em S dividido. Então, aqui, nós já entramos com o andar superior do matema do discurso do analista. Quer dizer, o paciente está ali causando uma posição de ignorância que permite um desejo de saber. Quando falamos de apresentação de enfermos em psicanálise, logo nos vem a ideia que estamos falando de psicose. Por que o psicótico se presta a essa prática? Porque essa prática é importante para a psicanálise. Interrogação. Tocar o sujeito no doente é a expressão utilizada por Eric Lohan e isso não se consegue de maneira calculada se não se é analista. Isso pode desencadear outras perguntas. A prática com psicóticos a céu aberto sob a forma de apresentação de enfermos feita pelo analista é uma prática analítica? se faz psicanálise aí são perguntas que escutamos formuladas por alguns colegas e que tentaremos aqui responder. Pensamos que o psicótico presta-se bem a essa prática por uma razão de estrutura, na medida em que sua posição enquanto sujeito na relação com o outro é de objeto de gozo do outro. Dessa forma, encaixa-se bem no discurso universitário. A questão se complica na apresentação de enfermos quando se tenta a prática da mesma sustentada por um outro discurso, o discurso do analista. O que o Leo cita naquela prática que a gente tinha, do Leme Lopes, do Silvio, era o sujeito no discurso universitário, o paciente no discurso universitário, gozando com esse saber sobre o paciente. A questão se complica na apresentação de enfermos quando se tenta a prática da mesma sustentada por outro discurso, o discurso do analista. Isso por quê? Por estrutura psicótica ocupa a posição que o analista deveria ocupar como semblante de A. Então, aqui o outro matema, o mesmo andar superior do discurso do analista, Azinho e S dividido. estão ali o paciente e o analista, que vai conduzir então a entrevista. O que determinará o desalojamento do analista de sua posição enviando a posição de sujeito dividido. Então, quem vai ficar ali enquanto Azinho é só o paciente e o entrevistador enquanto sujeito dividido, sujeito da ignorância, sujeito do não saber. não recuar diante da psicose. O tratamento possível da psicose, uma nova concepção a ser elaborada do manejo da transferência na psicose, a erotomania, o inconsciente a céu aberto na psicose. Essas colocações poderiam ser suficientes para justificar a presença do analista no campo das psicoses. Desejo de saber, então, não recuar diante da psicose e transmitir a psicanálise. Mas fazemos psicanálise aí? É evidente que quando sustentamos essa prática não se trata do ato analítico ou da interpretação em questão. Conceitos que pertencem sobretudo ao campo das neuroses. Trata-se, pois, de definir o que chamamos de psicanálise quando fazemos uma apresentação de enfermos. Não se trata aí de via ato analítico ou interpretação produzir S1. Como no discurso analítico, no lugar da produção os S1s vão caindo. O sujeito vai produzindo os S1s ali no lugar do produto, da produção. A questão seria mais de tocar o sujeito no doente, que é a frase do Lohan, o que possibilitaria a emergência do mesmo sob a forma do delírio e talvez da metáfora delirante. Ou ainda, durante a entrevista, fazer intervenções moderadoras do gozo ou até mesmo manejar moderativamente a erotomania. Nesse sentido, estamos aí fazendo psicanálise, sim. Mas por que para aqueles que dizem que não, existe uma clínica psicanalítica na apresentação de enfermo, podemos perguntar o que faz o analista aí? Em que discurso ele estaria? Trata-se, em nosso modo de ver, de sustentar uma escuta analítica no campo da psicose. E se o fazemos, podemos dizer que fazemos psicanálise, sim, na medida em que só o analista é capaz de escutar o sujeito. Nenhum outro profissional consegue fazer isso. A supervisão e a orientação clínica a partir da prática da apresentação de enfermos são efeitos inegáveis da mesma, que o Ellison relata nos fragmentos. dissemos anteriormente de um empuxo à teoria. Podemos falar de uma divisão do sujeito do auditório, do público, entre o saber e a ignorância. De qualquer forma, visamos também esse efeito de um controle regular da clínica da psicose que se constrói no Hospital Dia do Instituto Raul Soares. Esse texto foi de 1993, mais ou menos. Isso. Há 30 anos atrás. É, 30. Mas atual. As soluções psicóticas ao sujeito psicótico diante dos impasses que a foclusão no nome do pai lhe coloca, sobretudo o mal-estar insuportável do gozo do outro, no qual encontra-se capturado estruturalmente, só restam três saídas ou soluções, passagens ao ato, o delírio e a obra. Através da apresentação de enfermos, tentamos um possível cálculo, uma antecipação com relação ao percurso do psicótico na relação com o outro. Por exemplo, se na relação erotômara estabelecida com o seu terapeuta ou com o outro, aqui reduzido ao semelhante, no esquema Z, o sujeito fará passagem ao ato ou episódios delirantes. Como poderíamos manejar a transferência dentro da concepção de um manejo através de um vínculo frouxo, que nos permitisse algum controle dessas situações através de uma maior moderação de gozo. O Léo cita caso em que houve junto à enfermagem. Uma outra questão sempre abordada em nossa apresentação de enfermo é o empuxo da mulher na psicose e a metáfora da delirante. Ou seja, como em cada psicótico, caso ao caso, essa questão se desenvolve e como nas apresentações de enfermo podemos escutar algo dessa ordem e hipotetizar um percurso, um cálculo clínico de cada psicótico. Deixar falar há muito tempo. Muitas vezes nos deparamos com certos sujeitos psicóticos que na apresentação mostram uma loucoacidade que nos coloca na posição de ouvintes atentos a tropeços dessa fala. Por exemplo, o sujeito está falando mas de repente ele solta um neologismo. Já escutamos alguma coisa. Solta algum fenômeno elementar desde que ele vá falando. Então tem que deixar falar muito tempo. Aquele paciente que me faz a pergunta hoje eu ficaria em silêncio deixando ele falar para saber o que estava ali por trás. Então essa loucoacidade que nos coloca na posição de ouvintes atentos a tropeços dessa fala como por exemplo neologismos que não apareceriam caso interrompêssemos essa fala ou estabelecêssemos um diálogo com o paciente. Em outras ocasiões serão ideias delirantes ou figuras do outro gozador que emergirão. De qualquer forma deixar falar muito tempo funciona aqui como um princípio básico deixado para nós por Lacan que o utilizava em suas apresentações de enfermo. Esse caso Viviane é interessantíssimo porque o Lacan vai fazer na entrevista e não sai nada. Aí ele encerra a entrevista. Depois o terapeuta o psiquiatra estava presente conversa alguma coisa com o Lacan e o Lacan fala assim chama ela de novo. Aí chama o paciente de novo ele continua a entrevista e aí o paciente solta nitidamente uma erotomania. Então dá para a gente desenvolver o caso. É curioso isso porque o Lacan estava escutando alguma coisa ali que não estava sendo dita e ele pega assim eu vou continuar a entrevista chama ela de novo chama de novo aí ela vai e solta. De qualquer forma deixar falar muito tempo funciona aqui como um princípio básico na apresentação do paciente que o Lacan utilizava. Essa posição difere radicalmente da posição do psiquiatra em suas entrevistas ou apresentações de enfermo. Leme Lopes era o preceptor o diretor do Instituto de Psiquiatria do Rio de Janeiro e ele tem um trabalho muito interessante no campo da fenomenologia. Isso porque na clínica psiquiátrica essa clínica do olhar que interessa é a investigação das funções psíquicas e para tal psiquiatra endereçará o paciente algumas perguntas concomitantes a observação da atitude postura gestos e apresentação. Eu me lembro na época da residência em 75 o pessoal falava assim ó na enfermaria tem um cara lá com uma alucinação maravilhosa. Aí o pessoal ia lá entrevistar o paciente buscando a alucinação então era centrado em cima já de um fenômeno psicopatológico. É da prática analítica esse deixar falar ao qual há muito tempo é aqui apresentado desde que na psicose apostamos nesses tropeços reveladores da foclusão do nome do pai. Em última instância modos de retorno de gozo que irão nos possibilitar algum cálculo clínico. Essa é uma das funções da apresentação que ocorre naquele caso. Um cálculo clínico ou hipóteses prognósticas a partir da singularidade de cada caso. E esse aspecto é o que dá às apresentações de enfermos um caráter de consultas terapêuticas conforme as define Erick Lohan. Eu não lembro onde está isso aqui que eu li do Erick Lohan mas em algum lugar dessas publicações dê porque o texto é mais antigo. Para concluir gostaríamos de sustentar que a apresentação de enfermos possui efeitos e produz efeitos de transmissão da psicanálise e para tal propomos que a mesa esteja situada no ponto de intersecção entre os campos da intenção e da extensão da psicanálise a semelhança da prática dos controles de supervisão. Vou colocar no quadro. vou utilizar o ciclo de oil então intenção extensão nesse ponto de intersecção apresentação de pacientes então nós temos uma localização aí da apresentação de pacientes para que a gente possa falar de psicanálise e transmissão da psicanálise o que se diz na apresentação de enfermos tem efeito sobre a clínica do hospital dia a gente fazia isso lá no hospital dia frequentemente traz benefícios para o paciente na medida em que os pacientes sentem que quando seus terapeutas os convidam para a apresentação de enfermo é porque eles os terapeutas acreditam que a apresentação lhes vai acrescentar algo e que isso retornará para seus tratamentos e é exatamente isso que ocorreu eu lembro que na época fazia apresentação de pacientes supervisão do hospital dia e à noite eu fazia às vezes um seminário sobre algo que a gente conseguiu captar na entrevista e depois eu parei com isso porque embora eu fizesse isso que dava muito mais horas do que eu tinha que dar um colega nosso um amigo nosso cismou que a gente tinha que bater ponto mostrar aquilo tudo para ver os horários eu falei eu vou sair desse hospital e larguei o Raul Soares fui para o meu consultório porque aí eu fico do jeito que eu quero bom o que eu tinha para colocar é isso acho que toque alguns pontos aí do seu trabalho bom vou agradecer muito né ao Benete pela fala deixa eu ver aqui alguma coisa aqui para o Léo ah Léo bom você vai seguir eu vou dizer alguma coisa aqui o Benete vai seguir dizendo algo ainda Babacena 99 sessão clínica os efeitos posteriores sobre a instituição pacientes e funcionários não é somente para aqueles que estão assistindo a apresentação de pacientes como que isso toca a instituição você falou no início sobre a questão moral do outro da moralidade como que a apresentação de pacientes serve para desobjetificar o paciente dentro da instituição e serve para a instituição ser controlada um controle a prática do controle sobre a instituição como que você viu os efeitos sobre a enfermagem ela faz a instituição a apresentação de pacientes faz a instituição respirar eu acho que isso é tão importante esse ponto que você toca a respeito da intervenção na instituição porque o que pode um analista numa instituição é fazer furo a esse automatismo de funcionamento isso e produzir efeitos que eu falei então dessa normativização de uma instituição eu creio que quanto menos regras uma instituição tiver mais terapêutica ela é então por exemplo essas instituições psiquiátricas o sujeito entra e tem uma normativização impressionante que impede que a gente escute o sujeito na sua singularidade e faz intervenções nesse sentido então sobre o próprio corpo do sujeito toca o imaginário corporal então esse é um ponto Léo podia até desenvolver um pouco mais você fez muitas é minha questão sobre os efeitos que você colocasse um pouco mais e esse contorno simbólico a uma experiência vivida no real se desenvolvesse um pouquinho isso Obrigado Bom seria interessante que a gente eu vou colocar à disposição a pesquisa ela foi publicada no sentido de que a gente conseguiu recolher naquele primeiro momento os efeitos imediatos das apresentações no que tange a uma certa mudança de perspectiva das atitudes dos funcionários de maneira geral das equipes com relação aos pacientes então aquelas estéticas insuportáveis que eram tratadas pela via de uma certa normalização de comportamento quando começaram a perceber que aquilo muitas vezes era um act in auto uma passagem ao ato que tinha algum endereçamento ou enfermagem ou alguma coisa uma norma institucional o olhar o tratamento daquelas pessoas mudavam e esses pacientes respondiam de uma outra maneira foram mais ou menos cinco anos então foram muitos refeitos casula e pode dizer alguma coisa desse período então essa pesquisa o que ele fez nós fomos atrás de alguns pacientes que desejaram falar sobre o momento em que eles viviam no hospital e qual foi o efeito da internação e das apresentações de pacientes e a gente recolheu muitos efeitos de transmissão não só com relação aos funcionários aos funcionários aos membros da equipe aos psiquiatras aos psicólogos aos auxiliares mas com relação aos próprios pacientes que demonstraram uma certa uma certa evolução naquilo que eles tomaram como um conhecimento de si mesmo a partir do que eles revelaram nas apresentações e como que essa palavra foi moderadora para eles a partir de uma certa vamos dizer entre aspas compreensão do que eles viviam o quadro muito claro foi esse da paciente da Ana Maris que ela deslocou toda a agitação toda a dificuldade dela para o significante incompreendido e aquilo ali tomou de uma certa forma um certo caminho ali no tratamento evidentemente que era um caso muito difícil foi só uma moderação de gozo ali mas funcionou a partir disso o que eu chamo ali de uma tentativa de simbolização a experiência é muito crua não é assim a gente não adquire experiência por mais entrevistas que se faça em todo caso é o primeiro caso a gente não tem ideia nenhuma do que vai surgir ali pacientes que se você permite que eles falem um pouco mais como aconteceu com o canibal não é assim não é que eu permiti que ele nem permitiu eu sabia que chegou um ponto ali que eu eu fiquei meio apreensivo e quis encerrar a entrevista mas ele se apropriou de tal forma da palavra e continuou falando não é assim até um ponto onde ele mesmo se tocou que ele tinha que fazer ele fez um ato diante do real insuportável para ele que foi me abraçar dizendo que queria interromper a fala do entrevistador já tem uma posição transitivista também mas se utilizou de uma de um recurso do real para poder interromper aquele insuportável nesse período muita gente escreveu muita coisa sobre isso e era uma tentativa de tentar dar um mínimo contorno simbólico uma experiência indescritível do ponto de vista assim do real ela acontece as coisas acontecem então a gente nunca vai estar preparado para uma próxima entrevista já tendo feito tantas porque cada sujeito se apresenta ali de uma forma e é absolutamente inusitada a forma com que as coisas acontecem você acha que tem uma entrevista que vai correndo tranquilamente que os fenômenos elementares vão surgindo pouco a pouco e não acontece assim então às vezes vem a coisa abrupta tem dois aspectos um de fato é a gente fazer a apresentação de pacientes numa posição de total ignorância a outra é quando nós estamos numa instituição de ensino o supervisor e o terapeuta demanda entrevistar porque o caso parece tem isso então uma dúvida diagnóstica etc a gente tem um certo saber prévio que dá uma certa orientação o Leguil me disse que quando ele trabalhava em Santana ele que separava pacientes por Lacan e o Lacan sempre dizia assim me fala cinco minutos sobre o paciente aí o Leguil falava lá alguma coisa e o Lacan ia com alguma orientação de onde ele ia buscar eu creio que no caso Viviane porque o psiquiatra que apresenta lá possa ter colocado por Lacan algo e o Lacan vai entrevistar e não encontra e aí ele fica inquieto e pede para vir de novo quer dizer tem duas duas posições aí que a gente que a gente pode considerar vamos dizer assim mas não é um saber como na psiquiatria que você vai focar em cima de um ponto o Lacan deixa falar muito tempo mesmo que ele tenha na cabeça algo que o terapeuta falou o psiquiatra falou ele bota o paciente para falar porque aí ele acha outras coisas além daquilo que o sujeito tinha dito para orientar é interessante que muitas vezes em pacientes você não sabe de nada mas muitas vezes você recolhe alguma coisa antes eu lembro do Jesus falando que o Henrique Lohan tirava um papelzinho do bolso e falava assim não mas e isso e isso coisas que às vezes a gente faz assim olha você não falou disso que o seu psiquiatra me falou você não falou daquilo como é que é eu fico achando muito interessante toda essa apresentação tanto do Léo quanto os comentários porque a gente vai reeditando a nossa experiência na época do Hospital Dia na época do Instituto Raul Soares e essa intervenção tão bem destacada pelo Léo e pelo Benete em relação a intervenção na instituição e nos operadores ou seja uma equipe feita por muitos de várias formações vindas de vários lugares inclusive dialogando com várias abordagens terapêuticas dentro da instituição a neurologia os neurologistas os psiquiatras biológicos então tudo isso nos envolvia bastante nas discussões em relação à direção do tratamento então a intervenção institucional eu acho que me parece para além dos efeitos terapêuticos no paciente me parece também preciosíssima a apresentação de enfermos como um lugar de intervenção na instituição e um lugar inclusive que fazia circular a partir da apresentação de pacientes as posições de todos os envolvidos porque ali falava os auxiliares de enfermagem a enfermagem os os terapeutas ocupacionais o analista a diretoria clínica do hospital os casos mais graves que envolvia por exemplo se eu não aplicar um eletro eletrochoque esses casos que vinham inclusive de fora da instituição muitas vezes de núcleos do hospital das clínicas a gente tinha uma parceria muito estreita na cidade com outros dispositivos clínicos então eu acho que para além da instituição a gente tinha também efeitos num certo movimento em outras instituições que estavam ali com casos por exemplo de anorexia gravíssimo que demandava a gente uma apresentação porque já tinha feito todas as tentativas de intervenção medicamentosa e intervenções clínicas então muito mas muito importante mesmo esses efeitos institucionais essa pontuação do Eric Lohan é interessante de consultas terapêuticas a apresentação de enfermos com os efeitos terapêuticos sobretudo universais quer dizer os que estão assistindo o que estão tratando e a própria instituição ela serve como um tratamento da própria instituição e a redução de uso de psicofármacos de eletrochoque a gente não dava eletrochoque no hospital dia não 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 então e mesmo tratamento de outras instituições conveniadas que estava tratando o paciente de tal forma a gente fazia então incidia os efeitos incidiam na outra instituição eu acho a apresentação de pacientes conduzidas por um analista ela vamos dizer assim é fundamental eu não sei como é que anda isso hoje porque nós estamos numa era agora da da antipsiquiatria vamos dizer assim da antipsiquiatria que eu estou chamando não a antipsiquiatria de Lang Cooper a antipsiquiatria que é a psiquiatria biológica a psiquiatria biológica é uma antipsiquiatria clínica então o analista se tem um espaço para ele fazer isso conduzir essas entrevistas acho que seria excelente eu não sei se isso tem hoje no Raul não porque o Raul Soares é conduzido hoje pela psiquiatria biológica então e o número de eletrochoques tem aumentado profundamente tem gente que parou de clinicar e só faz eletrochoque e gente que tinha um percurso clínico interessante então ela é um tratamento quero colocar isso ela é um tratamento não só dos pacientes mas dos curandeiros e da instituição ela trata tudo eu eu acho interessante como que a gente pode tomar um certo histórico da apresentação por exemplo enquanto um elemento clínico como uma transmissão ao longo do tempo não é assim a entrevista que o Leguille fez que ele tocava por vezes o paciente a gente via que ele existia possibilidade de uma conversa perdurar e que havia um certo apaziguamento do sujeito é à toa que hoje nós estamos trabalhando na questão do corpo da presença do analista o que é o corpo do analista não é assim como que o analista é um analista santônio ali que pode com seu corpo fazer consistir o corpo do sujeito trazendo ali uma série de possibilidades quer dizer a gente não tinha essa ideia a gente não tinha tido esse trabalho ainda não sei se o Leguille naquele tempo já estava com isso na cabeça aluno de Lacan mas a gente só foi fazer esse trabalho a partir dos seminários últimos quer dizer você já entraria hoje com uma perspectiva um pouco diferente numa apresentação você não sabe exatamente o que esperar mas você tem princípios você é orientado por alguns princípios numa apresentação do tipo deslocar ali o centro da cena para a palavra do sujeito para que possa surgir uma singularidade e não fazer o discurso universitário como bem são princípios mas o que vai surgindo dali a gente não tem muita ideia mas por exemplo se hoje a gente está com essa questão do corpo de fazer consistir um imaginário você já tem elementos para poder fazer um tipo de trabalho ali esse outro caso aqui que o sujeito entra num grau de perplexidade de tamanho ali que ele mata o pai mas a surpresa dele é que ele não morre o trabalho da Yolanda e o trabalho da Laura da última reunião foi excelente para poder a gente pensar essa dimensão da perplexidade ali do enigma sim eu gostaria de passar a palavra então para todos vocês que aqui estão eu acho que esse debate ele é extremamente atual nós estamos falando aí da presença do analista na apresentação de enfermos nas instituições em que medida e que tipo de efeitos que a gente pode recolher aí então está aberta então a palavra você quer vir aqui por favor é vem cá vem cá é porque os outros não vão escutar quem está lá está certo bom dia como é que você se chama? me chamo Marcela Marcela eu fiquei com uma dúvida em relação a técnica da apresentação de pacientes se para vocês ela era um momento clínico no sentido de atenção flutuante esses termos mais que dizem respeito ao setting ou não ou se era um outro tipo de enquadre que ainda que gerasse efeitos terapêuticos mas não era uma sessão clínica vamos recolher vamos recolher algumas perguntas e tem a Cristiana que está aqui no chat pode falar eu quero aproveitar Ana Helena Ana Helena eu quero aproveitar a pergunta da Marcela justamente para o Benete e o Elson voltarem nesse ponto de como você se desloca enquanto analista da posição do A e deixa o sujeito lá para depois o sujeito se movimentar eu achei interessante o sujeito se movimentar para o S Barrado de duas em duas então não se trata de uma técnica não se trata de uma técnica e sim de uma ética a ética da psicanálise é a ética do bem dizer quando o Eric fala de deixar falar bastante é através da fala que o paciente pode dizer algo então a apresentação de enfermos conduzida pelo analista trata-se de buscar o dito dentro da fala então mais além do ouvir é o escutar o que a gente ouve é a fala mas o que a gente escuta é o dito essa entrevista do Lacan é fantástica do Gerard Primo porque tem neurologismos ele vai cutucando até os ditos do paciente aparecerem então nós temos a ética os quatro discursos colocam claramente isso a ética da ajuda que é a ética na histeria a ética do discurso do mestre que é a ética de conduzir a partir de um S1 e a ética universitária conduzindo a partir de um S2 acho que eu coloquei lá em cima é o discurso universitário e o discurso do analista é isso é a ética do bem dizer então seja no consultório seja na apresentação de pacientes o princípio que rege isso é a ética do bem dizer não tem técnicas não tem tem um enquadre ali que é o paciente os técnicos os interessados na apresentação de pacientes e o analista conduzindo buscando isso que ele diga alguma coisa naquela entrevista que eu fiz quando eu saio da posição porque ele me colocava como um S2 eu falei se eu ficar nesse lugar eu posso produzir algum efeito persecutório de um gozo persecutório porque ele vai vai ver em linha esse S2 quando eu quebro isso e digo eu não sei ele ficou assustado ele queria ficar na posição de objeto de gozo de um S2 eu deveria ter deixado ele falar mais até que surgisse alguma coisa que eu poderia inclusive interromper a entrevista no momento em que algum dito esclarecedor aparecesse mas não é uma dimensão técnica mesmo porque cada analista vai ter um certo estilo de conduzir essa mas com princípio ético bem dizer paciente bem dizer eu acho que vou considerar respondido com relação ao que você perguntou não é assim veja bem as apresentações que eu fazia lá nos anos 70 que eu aprendi com com o Silvio eram apresentações onde tinha um certo enquadre não é assim o professor o mestre que sabia da psicopatologia que tinha os elementos da clínica clássica ele ia fazer parecer isso numa entrevista ele dirigia de uma certa forma isso para que quem estivesse observando o aluno ali pudesse aprender de uma certa forma o que alguém estava ensinando e o outro estava apresentando não é assim quer dizer o enquadre é totalmente diferente esse saber eu posso saber muito de psicopatologia de psicoparmacologia mas ali quem sabe da vida do sujeito é ele quando ele começa a falar e a expectativa da plateia ou do público ali não é assim deixa de ser o que é que o professor o que é que o mestre vai poder ensinar e o que ele vai poder aprender no momento em que o paciente começa a falar que é alguma coisa que vem do inusitado na psiquiatria nessas entrevistas que o Leme Lopes depois o Silvio o aluno dele fazia o princípio o princípio era vamos buscar tal fenômeno vamos explicitar esse fenômeno como uma aula de psicopatologia então vamos buscar alucinação aquele cara alucina ele tem uma alucinação assim e tal ele tem um delírio assim a entrevista era conduzida para que aquilo emergisse como uma aula para os alunos a gente não muitas vezes vamos em total ignorância às vezes sabendo alguma coisinha mas não vamos incidir em cima daquilo porque pode aparecer outra coisa outro dito que aquilo que foi relatado pelo médico pelo terapeuta fica em posição secundária essa distinção é tão importante que o Benete está trazendo para a gente que o Léo também está pontuando tão precisamente nessa diferença de uma entrevista sob uma orientação lacaniana e uma entrevista a partir de um fenômeno psicopatológico e a partir também do discurso do mestre dirigido e endereçado aos alunos então nesse sentido por exemplo o Emil Kraepelin ele fazia as entrevistas com os pacientes e a sala lotada de alunos e ele o paciente no lugar de objeto e ele ali dirigindo esse senhor aqui tem um quadro assim 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 lições clínicas lições clínicas do Kraepelin é um livrinho muito elucidativo a esse respeito da fenomenologia psicopatológica que vocês estão aí distinguindo eu vou passar a palavra aqui então agora para o Rodrigo D'Angelo que está aí com a mão levantada e em seguida para a Cristiana Ferreira vamos lá Rodrigo bom dia vocês me escutam? sim beleza obrigado pela apresentação de vocês gostei muito o que eu queria perguntar fiquei muito interessado com isso eu sou bem jovem assim na prática eu trabalho em uma instituição de saúde mental em um dos CERSANS aqui de BH nunca tive oportunidade de ver uma apresentação de paciente como foi descrito aqui e eu fiquei pensando assim se há alguma coisa no sentido de pré-condições que permitem que isso possa ocorrer em uma instituição ainda mais pensando em uma instituição como é o CERSAN que é bem diferente do Raul Soares e se tem limites contra indicações de que isso possa ocorrer em um lugar como esse obrigado posso responder? pode pode vamos lá obrigado pela pergunta durante muito tempo o núcleo o instituto tinha uma relação não só com as instituições o Raul Soares e o Galba mas fazia apresentações também no CERSANS então tinha toda uma relação vamos dizer assim possível de burocrática no sentido de convênios etc então o núcleo acontecia também nesse espaço essa era uma condição burocrática a única condição para além dessa é fazer perguntar se o sujeito deseja ir à apresentação se ele acha que a apresentação vai contribuir com alguma coisa no caso dele nenhum paciente foi a essas apresentações sem saber o que era uma apresentação e sem pelo menos ter um ponto de interrogação com relação a se aquilo ali poderia ajudá-lo ou não os efeitos disso depois das apresentações as conversas com ele sempre foram muito interessantes nesse sentido quando o Benetti fala que na época da gente lá do Raul que tinha lá os cursos de psicopatologia que era assim ali tem um delírio interessante temos que classificar aquele delírio então assim as apresentações aquele paciente ia para várias apresentações desejando ou não sem saber muitas vezes o que ele ia fazer em algum lugar então assim uma condição sine qua non é que esse sujeito possa em princípio saber o que é e também o analista que está ali na condução do caso também ter localizado um ponto clínico ali Cristiana bom dia gente bom agradecer pela conversa eu não tenho uma pergunta são contribuições porque eu tive tempo presente no núcleo de psicose desde que ele iniciou no Raul que eu acompanhei e também na sessão clínica que estava junto com o Léo inclusive coordenando esse espaço por um tempo então como o tema é a presença do analista é o tema do núcleo eu fiquei pensando em três pontos assim né dessa presença do analista no momento ali no ato da entrevista como é uma presença que ela fiquei pensando quer dizer aí é mais mesmo uma pergunta a gente pode pensar nessa presença em efeito na instituição no público e no paciente da própria presença porque eu fiquei pensando numa frase do Leguil que inclusive numa frase do Leguil que ele vai dizer que justamente a apresentação de pacientes é a pedra angular para se pensar a presença do analista na instituição e aí eu diria porque porque a presença tem efeito no momento da entrevista porque é um momento onde esse analista ali convidando o sujeito para falar ele eu acho que era um efeito que produziu principalmente no início das apresentações tanto do núcleo quanto da sessão clínica de abrir um lugar para a palavra um lugar para o sujeito em meio a um discurso muito universal que é o que impera na instituição e a presença do analista o efeito da presença do analista no público eu fiquei pensando como que tinha esse que era possível sentir porque às vezes esse caso que o Léo citou do paciente que tinha matado o pai eu fazia parte da equipe que conduziu o caso e a gente tinha muito medo desse paciente e a presença do na verdade eu tenho até que me desculpar porque eu imprimi o texto para o Léo parece que eu imprimi a primeira versão né Léo ficou alguns detalhes que ele tinha acrescentado não ouvi aí na leitura mas que esse paciente quando ele falava ele começou a esfregar as pernas esfregar o braço a respiração ficou ofegante às vezes a narina a dilatava e ele o rosto tenso né e a forma de Léo operar com ele apaziguava ele e apaziguava a equipe porque a gente sabia do risco que era desse sujeito passar o ato né agredindo ou se machucando e como que a presença né dele tinha um efeito na hora que ele recuava e voltava com as perguntas como que tinha um efeito no sujeito nesse paciente e na gente que estava assistindo pelo menos na gente da equipe que conhecia muito bem o caso e sabia dos riscos né e por fim a presença até né nesse caso aí já dá pra ver pra pensar a presença do analista no efeito pro paciente e eu fiquei que sempre foi o ponto que muito que mais me interessou quando eu investigo as apresentações de pacientes né sobre o efeito no sujeito então não sei exatamente quem perguntou isso é sessão né foi uma discussão que a gente fez muito grande quando a gente foi pôr o nome no nosso nesse funcionamento nesse dispositivo que a gente fazia no Raul e a gente fez questão de pôr sessão com dois S né sessão por pensar no tratamento porque era o momento onde a partir do discurso do analista se tratava equipe se tratava sujeito se tratava instituição e se tratava o sujeito sim porque nas apresentações o que mais me chamou atenção é que pra além do efeito de aposentamento em alguns casos não todos tinham um efeito profundo de um reposicionamento como nesse caso que o Leo traz da relação desse sujeito com a palavra isso aconteceu em mais de um caso e esses manejos né de como que que quando eu leo o Benete citou do Gerardo Rimor eu fiquei pensando ainda nessa questão né da presença do manejo da transmissão é porque no Gerardo Rimor no primeiro tempo né é me desculpa deixa eu retomar a questão da psicanálise né se tem uma mudança ao longo da história e tem uma mudança com a introdução do discurso do analista né com essa subversão que se faz ao dispositivo de apresentação quando se opera a partir do discurso do analista é a gente vai ver também essa mudança ao longo do próprio percurso da psicanálise o Benete mesmo tem um texto maravilhoso sobre isso né que ele cita que você cita né Benete sobre essa apresentação do Gerardo Rimor como que era diferente no momento anterior onde quando aparecia algo do delírio né do neologismo esse era o foco de interesse né era atrás disso que se ia a gente vê isso muito claro lá no seminário 3 e já no Gerardo Rimor que já está aí né em 1970 e pouco a gente vê que quando isso aparece o Lacan em vez de de ir acolhendo esse delírio né como se ele fizesse um ponto assim né não não é bem isso eu conheço esse sujeito que você está achando que te persegue né alguém que estava na plateia e como se ele reenlaçasse ali os os registros e retomasse para poder trabalhar muito mais a vertente do gozo ali da né e isso é nesse texto seu Benete depois se você puder passar o nome indicação porque eu não lembro onde você trabalha isso de uma forma muito clara muito legal é é isso obrigada Cristiana não sei onde que eu escrevi isso eu estou com parácio de achar os textos que eu já fiz na vida se eu tivesse ele passa eu tenho eu só não sei o nome mas eu posso compartilhar com a caixinha passa pra mim o que eu penso hoje o que eu penso hoje é que o entrevistador o analista o tema do congresso vai ser o analista presente a Fernanda Ottoni me pediu que dissesse alguma coisa pra fazer um chamado eu entendo que o analista ele amarra as três dimensões do psiquismo o analista presente enquanto imaginário ali o próprio corpo o próprio aspecto que toca de alguma maneira o paciente com a presença do analista que é a vertente simbólica Lacan já fala disso na direção da cura e os princípios do seu poder depois ele vai falar em 64 e a dimensão do real que é o analista no discurso essa entrevista do Gerard Primor logo de cara aqui Lacan diz assim sente-se bom homem você achará interesse você achará grande interesse aqui quero dizer que as pessoas estão realmente interessadas no seu caso preparava algum paciente pra apresentação você falará com seus psiquiatras muitas coisas serão em parte clarificadas conte-me sobre você e o Primor está calado ele fica calado e o Lacan diz assim não sei por que não lhe deixo falar a intervenção que ele faz brilhante intervenção dele aí ele fala assim você sabe muito bem o que está acontecendo aí o o Primor diz não consigo me controlar e vai desenvolvendo a entrevista mas o Lacan faz uma intervenção colocando assim ele presente a presença e faz um ato quer dizer ele amarra ele faz uma intervenção topológica a partir da topologia a amarração dos três registros ele coloca e no estilo dele assim esse quarto termo que é o Santon Lacan coloca ali eu vou voltar a questão que você colocou a partir disso aqui que o Benete está colocando assim essa triangulação que se faz ali mínima assim paciente público e analista num primeiro tempo e isso com todo o período aí da reforma e eu vivi isso muito se for o Benete que me deslocou disse num certo momento a força do discurso do mestre de uma certa demonização da apresentação em função que o paciente estaria exposto e etc e tal não é assim dependendo do discurso que se opera aí é verdade não é assim se você vai retirar dali um ensinamento para um terceiro é verdade mas quando você faz um certo deslocamento quem está exposto na verdade é o entrevistador não é assim primeiro que você não sabe de nada segundo que há uma expectativa do que que vai se produzir ali naquela naquela entrevista e o único endereçamento que o entrevistador tem é a singularidade daquele sujeito então não é uma coisa que se sabe que no fim da entrevista você vai aprender que tipo de delírio ou alucinação você não sabe o que vai acontecer então essa a escuta ali de quem opera a entrevista é que de uma certa forma está em cena tem um deslocamento para isso por isso que nenhuma entrevista é igual a outra vou colocar mais uma coisinha em cima disso que eu falei da topologia esse entrevistador topológico ali quando o técnico terapeuta do paciente vai dizer para o terapeuta por exemplo olha nós temos que eu estou propondo a você para a gente esclarecer um pouco mais aí vai ser bom para o seu tratamento e tal você vai ser entrevistado pelo diretor do hospital é completamente diferente você vai ser entrevistado por alguém Joaquim Benedito você vai o diretor ou então o nosso supervisor vai te entrevistar então já tem ali um imaginário em jogo que já é transmitido ao paciente você vê que aqui como Lacan conversava antes com os psiquiatras um pouco o psiquiatra pode ter dito para o paciente vai vir o doutor Lacan que é um especialista tal alguma coisa e o primor fica calado fica intimidado com a presença do ele não consegue se controlar quer dizer eu acho que quando a gente vai para a apresentação a gente tem que saber saber desses três registros aí para a gente poder entrar no caso foi bom você falar isso porque no caso da Maria estamos chamando de Maria um quadro maníaco megalomaníaco não era qualquer um ela sabia das apresentações a Ana Maria já tinha convidado ela algumas vezes ela não ia quando ela ficou sabendo que era o diretor do hospital ela falou está na minha altura esse eu vou é muito bom é precioso esse lugar então ela me destinou a um lugar burocrático não é assim eu tive que fazer um deslocamento para que desse lugar surgisse não uma autoridade burocrática mas uma autoridade clínica que retirasse dali um significante fundamental para o tratamento esse imaginário entra do lado do paciente um certo juízo de atribuição atribui algo ali e nós temos que estar atentos escutar isso para poder operar muito bom tem mais duas pessoas inscritas antes de passar para a Paula de Paula Cristiana você que está aí que interviu e interviu de uma maneira extremamente esclarecedora tem grandes contribuições a respeito do dispositivo de apresentação de pacientes também por favor coloque aí no chat para a gente as referências onde que a gente encontra a sua tese e também alguns textos que podem também contribuir cadê o livro já saiu quando é que sai falta um capítulo que não sai nunca então vamos fazer ele sair rapidão vai ser importante então anota aí para a gente alguns textos eu acho que essa discussão ela é muito importante e a sua participação também a respeito do tema e do seu trabalho exaustivo na tese eu vou pôr obrigada Paula bom dia eu queria agradecer demais aos queridos Léo e o Benete diferente do momento que a gente está vivendo agora na saúde mental na política de saúde mental na década de 90 a gente via como que as apresentações dos pacientes tinham esse valor ético na condução dos atendimentos nos tratamentos que a gente fazia eu me lembro que havia uma parceria entre a PUC o curso da PUC e o Galva Veloso exatamente pela proximidade entre as duas instituições para que houvesse essa apresentação de pacientes eu queria dizer que eu presenciei muitas porque eu estava numa aula e eu fazia o convite para que as pacientes que eu atendia pudessem aceitar e vissem isso um motivo para estar presente e a condução do entrevistador estando na posição de analista de objeto e estando na posição de S2 é muito diferente porque inclusive na posição de S2 eu já já presentei assim entrevistas que deram ruim porque essa essa ida é saída ao ponto de tentar forçar um pouco a aparição da alucinação tudo costumava costumou estou pensando num caso aqui abalar a certeza do paciente e ao invés de dar a entrevista apaziguá-lo e contribuir para o tratamento nesse caso por causa exatamente dessa posição de S2 ou querer provar para quem estava escutando a alucinação deu muito ruim então queria só dizer que há uma diferença e quando o Benete disse que não há uma técnica e sim uma posição ética isso é fundamental porque deixar o outro falar o máximo que pode é diferente de estar investigando ou estar querendo demonstrar um saber e conduzir a entrevista para esse local se forçar um pouquinho a barra é isso mas queria agradecer muito as apresentações hoje obrigada Paula podemos passar Carlos Luquina bom dia bom dia a todos bom dia Benete Wellerson Catinha queria agradecer também a experiência que vocês contaram da prática aqui em Belo Horizonte para mim desconhecida e eu queria transmitir assim a impressão eu diria o choque que significou para mim me encontrar com Lacan nas apresentações de pacientes porque além de que é a presença da palavra o valor da palavra a presença do diálogo do intercâmbio aberto sem travas como o Benete falou o bem de ser e a possibilidade explícita de tocar o sujeito no paciente quer dizer ir além da anécdota ou do fenômeno clínico o que que esse paciente viveu nas suas palavras e o que me impressionou de uma maneira muito significativa é a profundidade na qual Lacan interroga ele entra não se poupa quer procurar o que ele acha e isso não faz questão de não deixar o paciente falar muito pelo contrário então me parece que a leitura dessas apresentações é uma coisa que surpreende pela mestria e orientação do Lacan bom eu queria dizer isso porque para mim foi uma coisa muito muito marcante na minha prática muito obrigado a dora obrigada Carlos temos aí uma pergunta agora do Fernando Cazula que está aqui na sala e a gente vai fechar as perguntas a gente tem um horário para encerrar bom dia na verdade não é uma pergunta um comentário um testemunho hoje eu acho muito especial que no núcleo a participação do Benete o Ellison porque são poucos analistas que se dispõem a entregar seus corpos diante da apresentação de uma entrevista a gente vê entre nós são poucos e essa prática para o tratamento das psicoses é uma prática muito importante eu acho que o núcleo sempre se dedicou a apresentação durante esse tempo online sempre todo semestre tinha um seminário de uma das apresentações do LACAM e espero que isso continue agora nesse próximo já retomado isso aí seja em Sersan seja aqui seja Raul vamos ver onde vai ter parceria com o instituto não é isso mas o Léo trazendo esses casos o Benete eu participei de quase todos já atendi esses pacientes minha posição era outra era de indicar o paciente e eu lembro que uma época eu atendi os pacientes muito graves esses que cometiam ato que eram internados pelo jurídico então eu já na minha cabeça eu tinha uma intenção nossa se trazer o paciente nesse momento vai ser importante o sujeito muitas vezes para a subjetivação do ato que não acontecia muitas vezes alguma coisa relacionada a esse ato que pudesse ser dito sem ser pela passagem ao ato e eu colocava os pacientes fazia isso e eu lembro que um deles pensando isso vai ser ótimo porque vai subjetivar então tem a plateia vai funcionar como um tribunal aí teve o inusitado que o paciente se expôs e expôs e expôs e não adiantou nada e o negócio foi muito o que eu imaginava que poderia ser e não foi assim e nada disso então eu estou ressaltando então o inusitado o inusitado acho que é muito importante lidar com esse inusitado na hora e fazer naquele momento o ato então é isso obrigado Léo Benetti obrigado atualmente não atualmente presencialmente eu acho que talvez não eu acho que não e mesmo porque nós estamos num momento já há algum tempo que o Benetti mesmo lá no Nordeste foi para fazer uma apresentação não pôde fazer seria bom você relatar isso tem um movimento que é bem complicador para a gente nesse caso vai lá eu estava na diretoria da EBP Maria do Carmo era diretora geral eu era o diretor de cartéis e o Nisseias era o diretor tesoureiro e Recife me convidou para fazer uma apresentação de pacientes lá e não não pudemos fazer e tinha ameaça de inclusive nos processar era um movimento feito por um analista muito conhecido entre nós que eu que trouxe para Belo Horizonte mas que rompeu com a nossa escola e ele então tinha um grupo lá e esse sujeito que ameaçou processar e tal era um analisante dele então tinha um grupo dele e isso foi dito nós tivemos que abrir mão e Maria do Carmo respondeu colocando que nós não pudemos fazer apresentação em Recife parece também que até hoje isso acontece aqui em Belo Horizonte isso foi há muitos anos atrás não é Benete mas recentemente parece que teve também um movimento mais atual tem um movimento importante da psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria consideradas no sentido de proibir as apresentações em nome da ética não é assim é moral na verdade moral essa moral que eles dizem é outra diferente da nossa já que ela Milet deu uma conferência em Buenos Aires em 1992 sobre ética da psicanálise e ele falava de uma moral lacaniana a moral lacaniana é tocar o sujeito no duende essa que é a moral tocar o sujeito no duende com as consequências a serem enfrentadas no sentido de que pode produzir um efeito que tem que ser manejado na hora como você apazivou como eu interrompi enfim a gente nunca sabe o que vai acontecer mas a moral lacaniana seria essa e o pessoal da psiquiatria não entende isso eles nem sabem o que é sujeito então o gozo eles não tem esses conceitos eles acham que o paciente atualmente é um cérebro neurônio e a medicação vai ser lá em cima e o choque também vai um choque na cabeça bom agradeço a presença de todos vocês uma emoção mesmo a gente está aqui de novo agradeço o Ellison que é minha agradeço o Benete para além de hoje de todo esse ensinamento que que vocês trazem né junto a nós em relação a presença do analista na apresentação de pacientes muitíssimo obrigada a todos e ó merece uma salva de palmas obrigado obrigado obrigado